Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra e estamos de volta com a nossa série de Kingdom Hearts 1 Final Mix. Bora partir. A ideia aqui neste vídeo é ir para um novo mundo. A propósito, eu não vi se dá para mexer com o baú lá, né? Vou dar uma olhada aqui rapidona. Tá, não dá para abrir ainda. Compartiu. Vamos dar que ele confere aqui para ver se não apareceu o baú. Sempre bom. Eu acho que tem algum esquema com apagar... Essas paradas aqui de fogo. Digam aí. Se vocês souberem, digam aí nos comentários. Mas acho que tinha alguma coisa assim. Se apagar todos, ganhar um baú, alguma coisa assim. Não vou tentar aqui agora, mas... Eu acho que tinha alguma coisa assim. Aqui tem uma Trinity. Eu não sei se tinha antes de... Assim que eu cheguei nesse mundo aqui. Mas como eu não vi. A gente fez agora. Tivemos um Mithril. Aqui dá para ver a tabela, né? Ó, dá para ver que a gente ficou em primeiro. Isso foi o que a gente fez no episódio passado. Show de bola. E está faltando uma terceira copa, que deve ficar ali. E provavelmente a quarta. Se eu não me engano, são quatro copas para fazer. A gente já fez duas. Acho que minha magia está tão boa quanto a de Donald agora. Sem essa. Nem se fosse um milhão de anos. Por que você não vai ver Merlin? Trabalhe mais em sua mágica. Sei lá. Acho que eu vou para o Merlin não. Acho que não faz sentido ir para o Merlin agora. O que eu vou fazer vai ser tentar visitar esse mundo aqui de cinco estrelas. Eu não sei se vai dar para passar pela baleia. Mas vamos tentar. Será que dá para ir da baleia para cá direto? Não lembro. Olha, se eu usar o teleporte aqui. Vamos tentar, né? Eu não quero ir para o mundo acima. Porque o de cima são seis estrelas. É um battle level maior. Mas se não houver jeito, fazer o que, né? A baleia eu não tenho certeza. Mas acho que ela vai sempre aparecer no caminho. Vai dar a animação da gente sendo engolido. A animação foi engraçada, né? Cadê? A gente voltou para cá. Eu vou lá no local de Save State. A proposta, acho que eu esqueci de pegar um baú aqui. Um baú, tipo, muito na cara. Aquele ali, ó. Acabei passando por ele e não pegando sei lá porquê, meu. A gente não alcança por aqui, né? Tem que subir por lá. Vou aproveitar que a gente está aqui e vou tentar pegar. Vou ter que acertar o pulo, né? Sem acertar, não dá. Cadê? Aqui em cima. No episódio aqui na baleia de Pinóquio, eu acabei passando direto. Ó, três dálmatas. Então foi da hora a gente voltar aqui. E agora eu vou ali para a parada do Gepeto. O barco aqui do Gepeto. Vocês vejam que nem o Gepeto, nem a peixe fêmea que tinha aqui, estão aqui, sumiram. Agora deixa eu ver aqui, ó. Posso ir para o mundo. Menu de seleção de mundos, na verdade. E aí? Dá para ir para cá, ó. Show de bola. Dá para lá que a gente vai. E aqui, Gummy Chip. Vocês já sabem o esquema. Vou cortar. E eu volto assim que a gente estiver chegando. Pera, mas já está chegando? Caraca, aparentemente sim. Chegou bem rápido. E já dá para ver que é o mundo da pequena sereia, mano. Caraca, não esperava que fosse esse mundo, mas beleza. Esse mundo aqui até os inscritos têm me alertado, né? Que ele é bem difícil para eu não menosprezar o mundo. Muito bem, galera. Preparem-se para pousar. Pousar aonde? No mar? Vamos nos afogar. Não, com a minha magia nós não vamos. É só deixar comigo. Interessante, eu não me lembrava que a desculpa para eles ficarem embaixo d'água seria o Donald. Vamos lá, Sebastião. Ariel, espera, desculpa. Não deixe-me atrás. Não deixe-me atrás. Não deixe-me atrás. Relax, Sebastião. Eles não parecem como uma deles. Certo, Plounder? Não sei. Há algo estranho sobre eles. O que você quer dizer? Eles parecem... um pouco diferentes. Onde você está? Nós estamos de um pouco longe. E não estamos muito acostumbrados com essas waters. Para você é fácil falar, tudo bem. Hora de aprenderem a nadar adequadamente. Usa o botão analógico esquerdo para nadar, pressione X para subir e quadrado para descer. Solte-us para parar de subir ou descer. Tá. Pratica o seu nado com o minguado, veja se consegue pegá-lo. Muito bem, começar. Então a gente tá com um soracereio, mano. Caraca, eu acho muito ridículo, ao mesmo tempo muito engraçado. O jeito que a gente vem para esse mundo, a questão de roupa mesmo. Não é nem roupa, é. Sei lá, cara, é skin, né? Não é bem skin. Bem, vocês entenderam? Essa parada esquisita aí. Tem que seguir o minguado. É bem tranquilidade, como o Sebastião lá falou. É só a gente apertar X para subir e quadrado para descer. O caso aqui é encontrar o minguado. O minguado tá onde? Tá aqui em cima. Tá tocando aí de fundo Under the Sea. Musiquinha clássica do filme da pequena serê. Sai, Donald. Olha a cara do Donald, não é? Não sei. O paté tá com o cara até que tá se divertindo. O Donald é meio... Rabugento, né? Aí, show. Cadê agora? Tá aqui. Tutorial, né? Good job. No, let's move on to safety. Sebastian! Eh? Classes over. Good luck. Hihihi. Caraca, que doido. Eles entram dentro da ostra. Pra se defender. Temos batalha dentro d'água. Isso daqui é uma... Grande feature. De Kingdom Hearts 1. Coisa que... Bem... Quem já jogou Kingdom Hearts 2 sabe como é que é. E que em Kingdom Hearts 3 vai ter também batalhas... Embaixo d'água. Eu não dei spoiler de Kingdom Hearts 2, mas acho que... Quem jogou vai entender o meu comentário. Talvez abra se você bater nele. Então vamos bater pra galera poder sair. Essas criaturas não seguiram até aqui. Essa não. Esses monstros também podem estar seguindo para o palácio. É melhor voltarmos pra lá agora mesmo. Mas... E se a gente esbarrar com mais monstros na volta? Desculpe, mas precisamos da sua ajuda. Por favor. Sigam-nos até o palácio. As marcações de tridente nas paredes apontam o caminho até lá. Não vamos nos perder se as seguirmos. Certo. Vamos indo. Bom, beleza. Temos aqui a opção de colocar Ariel na nossa party. Coisa que eu vou fazer. Eu vou tirar o Pateta. O Pateta mais uma vez vai ficar de fora. E beleza. Como eu disse, eu acho que no mundo de Tarzan, eu gosto de deixar sempre um personagem do mundo na nossa party. E normalmente eu tiro o Pateta. Olha só, a gente tem duas opções de caminho aqui. Tem um tridente desenhado pra lá. E tem um tridente desenhado pra cá. Mas bem, como eu vinha... Eu vinha falando, não. Como eu vinha dizendo. Eu gosto de deixar um personagem do mundo na nossa party. Pode crer, não tinha dado o logo do mundo ainda. E também, como eu disse, assim que eu adentrei esse mundo. Muitos inscritos aí alertaram pra eu ser cauteloso. No sentido de que esse mundo não é fácil. E eu não posso, tipo, menosprezar. E realmente faz sentido. Eu me recordo bem disso. Vamos tentar a galera aí, bem de leve. Os Hartas são bem diferenciados. Afinal, eles são aquáticos, né? Tipo, não são Hartas comuns. Mas no geral, eu tô vendo que... Pelo menos esses daqui são fracos. Não me recordo se tem mais forte. Cadê? Tá, a gente vai ter que bater. Ah, pode criar. As ostras aqui servem mais ou menos como os baús. Então a gente chega nas ostras, abre e vem o item. Pra cá a gente não pode ir. Tem uma corrente de água que impede. Tem outra ostra. Vamos ver se eu consigo abrir derrotando a galera aqui primeiro. Caraca, a movimentação é uma parada bem esquisita aqui. Até acostumar. Eu particularmente prefiro... O modo de nado do Kingdom Hearts 2. Não sei o que vocês acham. Mas interessante. Se a gente vier por cima, a parada não abre. Tem que dar espaço pra abrir. Caraca, o pior é que tá meio bugado, né? Não tá abrindo, tem que ficar meio aí na frente. Talvez o esquema seja usar magia. Será que dá pra usar fire? Aqui embaixo? Dá. Bem estranho isso, né? Ah, beleza. Usou fire embaixo d'água. Nós já sabemos que o caminho é pra lá. Mas eu vou seguir tentando abrir os baús. Será que eles não abrem se tiver gente por perto? Ah, eles fecham com o tempo. Será que tem esse esquema também? Eu sou obrigado a derrotar a galera. Não sei. Geralmente os baús a gente tem que derrotar todo mundo pra abrir. Mas de repente o esquema é diferente, sei lá. Acho que agora é pra abrir. Achou? Elixir. Talvez tão vindo só itens utilizáveis. Tem outra ostra pra cá. Tem outra pra lá. Tem bastante coisa aqui. Mega éter. Será que esses aqui de cor diferente... Vêm as paradas que não são utilizáveis? Comestíveis? Ah, a gente já abriu aqui. É isso? Pelo jeito sim. Como é que eu tô ficando esquecido? Vamos a aquele... A cada ostra lá acho que a gente não abriu não. Isso aqui, ó. Eu acredito que não. Por via das luzes eu vou enfrentar a galera aqui e abrir. Ver se eu após... Abri a ostra eu dou uma olhada também no menu. Na questão de habilidade. Se eu tenho alguma pra equipar. Se eu também ganhei alguma aqui... Blade pra equipar também. Faz tempo que eu não dou uma olhada. Eu cheguei a falar no episódio passado que eu ia dar uma olhada, mas acabei esquecendo. Eu acho que agora partiu. Se ficou algo pra trás eu pego na próxima oportunidade. A gente tem que ir pra onde agora, hein? Será que é pra cá? Eu não sei, hein? Olha, pra cá, pelo jeito. Vou colocar um meio labiríntico. Não, acabei avançando, cara. Vamos voltar? Acho que eu vou direto pro objetivo e conforme for, se tiverem coisas pra abrir eu vou pegando. Ué? Como é que é? Tá meio confuso, hein? Porque tinha um outro caminho pra lá. Aqui é o início, a gente voltou tudo. Olha a impressão minha. Sei lá, já tô ficando confuso aqui. A gente voltou sim, voltou tudo. Ficou faltando alguma coisa. Ó, se a gente for pra cá, a gente dá de cara com isso aqui. Eu acho que a gente não tem como nadar mais rápido. Eu acho que a gente tinha que ir pra lá, ó. Acho que tem algum esquema. Algum esquema pra ir pra lá. Vocês viram, daqui tem uma passagem do outro lado, só que a corrente me empurra. Ó, aqui a gente não tem acesso. Se a gente forçar pra ir, não vai também. Olha só, como é que eu vou fazer pra... Pra seguir direto? Eu queria ir direto pra lá. Opa, será que deu? Deu certo, a gente vai pra uma área nova. Eu não entendi muito bem o que eu fiz diferente. Ou se eu fui pra um local diferente, mas... O que vale que deu certo. Tô pensando melhor eu vou até direto, pra não correr risco de ir aí. Daí a gente voltar. Um cogumelo aqui, melhor que ninguém ataca a gente. Começando assim, uma cogumelo. Sai daí, cogumelo. Olha aí, você tá na frente ali, cara. O cara abriu a parada. Vamos, pega o item. Isso. Acho que eu vi bola. Era só aquele ali. Tá, vamos subir. A gente tá indo em direção ao trono do... Do tritão, eu acho. Caraca, pior, são muitas ostras aqui. Eu vou acabar perdendo muito tempo enfrentando a galera aqui, mas não tem jeito. Proposta eu não havia comentado, mas... Vocês se ligaram que tem aquele Heartless Make Fantasma aqui de novo. Então, apesar de estarmos debaixo d'água, o cara tá firme e forte. Caramba, por que que não tá abrindo? Caraca, não faz sentido. Parece que não abre porque eu vou imediatamente pra cima dele. Vamos mudar o equipamento aqui? Dá uma olhada. Olha, a Keyblade, essa daqui é a máxima mesmo que a gente tem. Acho que eu vou voltar pra Keyblade do Tarzan. Porque ela é mais longa. Agora vamos ver aqui, habilidades, ó. Precisa pra adicionar alguma parada. Então acho que eu vou adicionar isso aqui, ó. Tal do furacão explosivo. A ima do tesouro aí, aí sim, rapaz. Acho que a gente já tinha equipado isso aqui com o Pateta. Uma parada que ajuda na questão dos itens, eles irem direto pra gente. Olha o quanto de coisa que a Ariel tem equipada. Olha o Pateta, a gente tem umas paradas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso daqui. Pra equipar o tal do Evolução. Achei interessante, ó. Que ele desiste do MP para dar 30 HP pro grupo todo. Isso é útil, principalmente se o Donald ou até mesmo o Sora estiverem morrendo. E agora, será que a parada vai abrir ou não vai? O negócio não quer abrir de jeito nenhum, velho. Ou será que eu tenho que usar uma magia em específico pra abrir? Ah, pode ser isso, ó. Eu usei a magia de gelo. E a parada é meio azulada. Eu tava usando ela de fogo naquelas lá, avermelhadas. Não sei, pode ser. E essa daqui sim é comum. Eu acho que ela abre sem fazer nada, só batendo. Então vamos abrir essa aqui. Uma mega éter, show de bola. E eu acho que é isso. Dá aquela rápida olhada aqui pra ver se não tem nada escondido. Tem outro caminho, tem muitos caminhos por aqui. Vamos pra o que realmente interessa. Ó, partiu. Caraca, esse local aqui eu lembro. Olha só como é que o cenário é diferente. A iluminação, sei lá, né. É um cenário mais aberto. Aqueles cenários que a gente tinha passado lá atrás são todos bem parecidos. Esse daqui já é mais, sei lá, característico. Aí tem esse inimigo novo aí também. Dá 15 points de XP. Olha, é bem resistentezinho. Não é tão resistente, mas ele é mais resistente que os outros que a gente tem que enfrentar até agora. Mas cadê? Não tem nada, cara. Aqui tem uma parada pra gente abrir. Deve ser Thunder, ó. Seguindo a lógica lá das cores. Tô observando aqui pra ver se não tem mais nenhum. Ó, tem um aqui, ó. Ficou tranquilo, vai abrir. Acabou a musiquinha. Sinal que não tem ninguém perto. A gente vai e abre. Cadê o de Thunder? Tava por aqui, ó. Eu imagino que seja Thunder. Vamos ver. Ó, falei? Então realmente segue a lógica das cores. Cada cor é a magia. Na verdade isso era bem óbvio. Eu que fiquei... Sei lá, lerdando, né? Pra adivinhar o que era pra fazer. E aqui a gente deu mole. Não vai dar pra interagir porque a gente não tá com pateta. Tem uma trinidad branca ali. Também que eu nem lembro se a gente tem interação com trinidad branca ou não. Tem uma trinidad branca ali. Não vai dar pra interagir porque pra eles não é monto. E aí? Tá? Isso foi tão close. Assim que eu tenho meu trident, eu não tolerarei essas criaturas dentro deste palo. Pai? Oh, Ariel! Quando você ouviria isso? É perigoso lá fora. Esquerda que se torna fora. Veja! Você esclarece antes do governador das seias! Sua majestade, King Triton! E quem são eles? Eles ajudaram a nos encontrar essas criaturas. Eles não parecem familiar. Nós estamos de um oceano muito longe. A movimentação é esse efeito que tem para demonstrar que eles estão na água. Meio que fica dando um zoom tremido na tela. Ariel, não outra palavra! Você não vai deixar o palácio. É claro que isso? É claro que eu estou ficando muito forte. Eu estou apenas preocupado pela sua segurança. É claro que eu tenho certeza. É claro que eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que agora eu estou muito curioso sobre essa caixa. Isso não precisa preocupar você, Sebastian. Você tem alguma coisa para reportar? Justo como você suspeitou, sua majestade. Eles parecem que virem de Ursula's Grotto. Eu sabia! Essa seawitch está no bom de novo. Eu vejo exilidade do palácio. Não tem nada de ela. Sim, ela ocorre um perigo sério. E eu disse para você manter a Ariel longe desse perigo. Eu não! Sua majestade, por favor, eu... Desobedecendo o pai. Valeu! Eu sou meio revoltada com a vida. E vou meter o pé. Tem que ver agora para onde é que é para ir. Eu não faço ideia. Eu venho para a minha gruta. Quero mostrar uma coisa a vocês. Fica bem ali, estão vendo? O que? Na pedra? Aqui? Vejam só todas essas coisas maravilhosas que eu e o linguado coletamos. Acho que vieram do mundo exterior. Um dia eu vou ver o que há lá fora. Quero ver outros mundos. Acham isso estranho? Não, de jeito nenhum. Eu também me sentia assim. Sentia? Digo, ainda sinto. Ei, que tal procurarmos por aquela fechadura da qual vocês falaram? Mas o seu pai disse... Ah, ele me trata como uma criancinha. Nunca quer me deixar fazer nada. Ele... Ele simplesmente não entende. Tu vira a cara ali do Sebastião, né? Sebastião é mó... Engraçado. Ele mó preocupado. A gente tem baús aqui para abrir. Eu me recordava disso mais ou menos. Vocês vejam, é uma pancada de item do mundo exterior. Como ela falou, ela acha que é do mundo exterior e de fato são coisas do mundo exterior. A gente arranjou. Ela provavelmente pegou de... Barcos que afundaram. Coisa assim. Olha, a gente arranjou. A gente arranjou não. A gente conseguiu uma nova página arrancada lá do livro do Pooh. Sinal que a gente pode voltar lá em breve. Se eu não me engano, são três páginas arrancadas para conseguir. E essa daí é a segunda. A gente fez a primeira num vídeo passado. Não me recordo já mais o número. Mas a gente já fez a primeira página. Bem... Acho que é isso, hein? Dá para sair por aqui? Não. Não dá para sair, ó. Aperto para ir para cima. Tem um aparelho invisível. Só verificar aqui com calma para ver se não tem nenhum baú faltando. De vez em quando pode acontecer. Isso aqui parece... É um baú, na verdade. Não parece um baú. É um baú. Isso aqui não dá para a gente abrir. E acho que é isso aí, hein? Vamos meter o pé. Fala com a linguada aqui, ó. Existe um peixe enorme que consegue nadar contra a correnteza. Ó, está aí a explicação do que a gente vai ter que conseguir para passar pela aquela correnteza que estava nos empurrando. Mas ele tem medo dessas coisas esquisitas que estão nadando por aí. Então, se as espantarmos, acho que o tal peixe grande vai sair para brincar. Talvez ele nos leve a algum lugar se vocês segurarem nele. Então, show de bola. Ainda bem que a gente falou com o linguado. Ele nos explicou aí certinho o que a gente tem que fazer. E bora dar no pé. Não antes de abrir esse baú. Ainda bem que eu dei uma olhada. Mega poção. Tem um relógio aqui, cara. Maneiro. Esses baús aqui a gente já passou por uma pancada deles no jogo. Esses inimigos nunca encontrarão o chão. Mas a garota não poderia me derrubar. E eu tenho um espírito no meu lado. Tentei, meu velho amigo. O seu dia está chegando. Esses tais peixes. Principalmente aquela área lá. Que é que tinha uma parada que empurrava a gente. Caramba, que local é esse? Era só para pegar o item, eu acho. Né? Estranho. Será que é o golfinho que a gente tem que pegar? Que vai mais rápido e tal? Que dá para a gente atravessar a correnteza? A gente tem que voltar, né? Qual é o caminho de volta que eu não lembro. Aqui, acho que dá para tirar essa parada do lugar, hein? Não sei qual o esquema ainda, mas talvez dê. Bora dar uma olhada. A gente está preso no buraco. Como é que se faz? Para o quê? Para tirar. Vamos ver aqui. A gente tem a gravidade. De repente a gravidade dá certo. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Não foi? Se a gente usar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vento. Vamos usar vento. Nem pega, né? Olha. Para e pega. Sei lá. Vamos usar esse aqui. Só de zoeira. Não vai. Caramba. Eu pensei muito que era gravidade aqui. Mas não foi. Tem que usar alguma coisa e aquilo ali sai do caminho. Agora o quê eu não me lembro. Sinceramente. Eu acho que alguma magia, mas talvez eu não tenha ainda. Cadê o golfinho? Dá para pendurar. Ele vai para o local aleatório ou ele vai para onde a gente manda? Parecendo que é aleatório. Aqui a gente não pode ir, mas talvez com um golfinho. Dê. Acho que realmente a gente vai ter que derrotar a galera e torcer para um golfinho aparecer. Para ir ciente e se ligar no local que é para ir. Aqui. Olha o golfinho aqui. Já apareceu aqui. Apareceu do nada. Vamos ver sua derrota geral para poder pendurar nele, segurar no golfinho e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha. Show de bola. Ele pegou o caminho que não dá para a gente passar. E deixou a gente aqui. Como para trás tem uma corrente que não dá para passar de jeito nenhum, deve ser para cá. O navio é afundado. Esse local é novo. Ah, cara. Aqui eu lembro, hein. Pode crer, velho. Eu lembro que tinha essa área aqui. Tem um baú. Se não me engano, vai ter como entrar no navio. Provavelmente foi aqui o local onde a Ariel encontrou todos aqueles itens lá naquela guarda. Na gruta. Poxa, poderia ter um baú para nadar mais rápido. Como é que é? Dá para examinar. Hã? Como assim, hã? Ah, tem uma coisa aqui, ó. O que é aquilo? Ah, não sei, mano. Tem que arrumar um jeito de passar. Se ao menos desse para alcançar. Se ao menos desse para alcançar. Acho que aqui são puzzles. A gente tem que fazer algum esquema para poder ter acesso. Caramba. Caramba, viram... O bicho lá? Ah! Nossa, um tubarão, mano. Caraca! Ai, eu não lembrava dessa parada. O formato me lembra alguma coisa. Tridente de cristal. Vamos dar uma olhada nesse item. Vamos dar uma olhada nesse item. Ele lembra a parada lá que estava junto da da Ariel? O tubarão? Será que é isso? Na gruta lá da Ariel que tinha um bagulho escondido. Ah, tem um tubarão ali agora. Será que ele nos ajuda, de certa forma, a destruir isso aqui, talvez? Ah, dá para bater no tubarão? Caraca, dá para bater no tubarão. É tipo um miniboy, então. Bora bater. Ah, ele já era. Ah, ele deu uma parada para a gente. Várias poções. Aqui eu queria poder interagir. Eu acredito que até tenha como, mas eu não sei o que fazer. Mas acho que é isso. Vou meter o pé porque, sei lá, não dá para fazer aqui. A gente veio de onde? De lá, né? O que eu entendi é o seguinte. A cada área vai ter um golfinho. Ah, cara. Interessante. Vai ter um golfinho. E pegando esse golfinho, ele vai nos levar a uma área nova. A gente, no caso, pegou... Caraca, tem um tubarão aqui também agora. Ele virou um inimigo comum, então. Não é um miniboy. É um inimigo comum agora. Não sei se dá para vocês entenderem, mas eu acho que a cada área nova vai ter um golfinho e... E pegando esse golfinho, ele vai nos levar a uma área nova. Não sei se ficou claro. Mas acho que é isso aí. Tinha um nessa área aqui. A gente pegou, ele nos levou a uma área que não tínhamos acesso. E possivelmente o golfinho lá da outra área vai nos levar a outro local também. O que estava lá que eu acabei não fazendo nada. Ainda bem que é bem de bom, ó. Eu acho que ele nos dá um XP bom até o tubarão, né? Quando a gente derrota. Ó, vale a pena, ó. Ganha 100 XP. Continua que ele dropa 3 itens. São poções. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou em direção à parada lá do tritão de novo. Ó, que era por aqui. Será que aparece golfinho aqui se eu derrotasse a galera? Não sei. A parada é meio aleatória. A última vez ele apareceu do nada. Não sei se ele vem em um local específico. Ó, não surgiu nem um golfinho por aqui não. Bora seguir. Ó, aqui eu acho que também não tinha golfinho. Aqui tinha um. Tem um tubarão. Bora enfrentar o tubarão. Eu acho que já era, hein? Ó, estamos bem perto. Aê! Mas sem encher espíritos pra gente. Ele meteu o pé. Os dois baús já foram três dessa vez. Cadê o golfinho? O propósito é a gente pegar uma parada lá no barco. Será que a gente tem que interagir com aquilo na gruta? Cara. Foiatedral. É tão lindo. Às vezes. Eu acho que ele tem que ter uma parada lá no barco. Eu acho que ele tem que ter uma parada lá no barco. Eu acho que ele tem perdidos. Eu acho que ele tem... Tudo bem. É muito bonito, né? É muito bonito para gente! Obrigado.